Sejam muito bem-vindos a mais uma visita guiada e narrada aqui da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje nós estamos aqui no Flamengo, no Aterro do Flamengo, bem próximo à estação de metrô do Largo do Machado, em uma rua arborizada, tranquila, com farto comércio nas redondezas, condução. E eu vou mostrar pra vocês esse imóvel de quatro quartos aqui de frente pro parque e pra praia do Flamengo. Logo aqui, como a gente está vendo, aqui na frente tem o parque, mais atrás a praia. E eu quero começar mostrando pra vocês por essa varanda, esse varandão que tem aqui, anexo à sala, com esses janelões. Vou mostrar pra vocês aqui um outro ângulo pra vocês verem melhor. Com esses janelões, que você não precisa nem chegar muito próximo a eles pra ter acesso à vista. Também por essa sala bastante ampla aqui. Mostrando pra vocês um outro ângulo aqui da sala. É um apartamento bastante amplo, com quatro quartos, bom pra modernizar. E eu vou explicar pra vocês a geografia do imóvel. Aqui do lado direito, nós temos os quartos e no final da galeria de circulação. E do lado esquerdo, nós temos a entrada do beiro social, da cozinha e a entrada social do apartamento. Vou começar mostrando pra vocês aqui esse quarto do lado direito, que é um quarto bastante amplo. Todos os quartos com vista indevassável. Esse quarto, ele tem um armário interno, que no momento tá trancado com alguns pertences do antigo proprietário. Mas, olhando por esse espaço em aberto aqui, dá pra ver que ele é bastante profundo. Seguindo aqui pelo corredor, nós chegamos aqui ao segundo quarto. Os quartos possuem instalação para ar-condicionado split. Vou mostrar um outro ângulo pra que vocês possam ver melhor. Terceiro quarto. Mostrar também o outro ângulo. Vindo aqui pro quarto, nós vemos que ele é mais compacto do que os outros quartos. Vou mostrar um outro ângulo. Ele pode ser usado como sala de estudos, um escritório ou até mesmo um quarto de visitas. Também tem instalação para ar-condicionado, vista indevassável. Seguindo, voltando aqui pelo corredor, nós temos o banheiro social. É um banheiro amplo, como vocês podem ver. Box em blindex, ventilação natural. Box também bem grande. Chuveiro a gás. Voltando pelo corredor, nós temos a cozinha. A cozinha também tem esses armários já aqui instalados. A pia, um espaço aqui embaixo da pia, ótimo para planejar armários. Eu vou mostrar para vocês também outro plano. Para vocês conseguirem ver melhor. E aqui, anexo à cozinha, nós temos a área de serviço. A área de serviço, no momento, está com alguns pertences do atual proprietário também. Mas a gente consegue ver que ela tem esses janelões aqui amplos que permitem que ela seja bastante ventilada. Esses janelões são virados aqui para o prisma do prédio. Tem também, logo aqui no final, o aquecedor de água já instalado para o lado de fora. E também um lavabo. E, claro, a porta de serviço. E é isso aí, pessoal. Apartamento aqui na Buarque de Macedo, com quatro quartos, bom para modernizar, na quadra do Parque e Praia do Flamengo, próximo à estação de metrô do Largo do Machado, com farto comércio e bastante condução. Muito obrigado por terem assistido até o final. Não deixem de assistir as nossas visitas guiadas e narradas aqui do canal. E também de acessar o link que está na descrição desse vídeo para mais informações sobre o imóvel. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!